Então, gente, agora eu vou fazer a trollagem. Eu fiz um Oi Ana só pra ver se ela ia responder. Eu fiz com três pessoas, mas sei que quem respondesse primeiro ia fazer. Peraí, agora eu vou fazer uma trollagem boa. Ai, gente, eu sei que tá errado, mas vocês tão vendo que o corretor não foi negociado. Então, peraí. Ai, sei mojo com carinho triste. Peraí. Cês vão ver essa merda, cara. O que vai dar, gente? Ela vai xingar eu. Ela vai xingar tanto eu. Ó, a minha trollagem vai ser que eu vou falar pra ela que eu tô gripada. E entre isso... Eu tô de quarentena... Eu sei, né, covid? Ó, vamos ver no que isso vai dar. Gente, quando eu falar que isso é uma trollagem, ela vai me xingar tanto. Peraí. Gente, isso vai dar... Ó, vamos ver. Aqui vai dar essa merda. Gente, ela vai me xingar, tá? Eu sei que ela vai me xingar, eu vou ter que censurar o xingamento. Ah, não tá. Ah, não tá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.